Cinco igrejas que você precisa fugir delas. Fuja com força, não passe nem a calçada. E se por acaso alguém te convidar para ir assistir um culto lá, eu aconselho a você a não ir, porque é muito perigoso. A primeira igreja que você precisa fugir dela é a igreja que só fala em dinheiro. É dinheiro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu não estou falando aqui nos dízimos e nas ofertas, porque o pastor precisa dos dízimos e das ofertas para que o trabalho funcione. Tudo envolve dinheiro, é normal, é bíblico. Faz parte o crente ofertar e dizimar. Eu estou falando naquelas igrejas que a teologia da prosperidade, até aqui o gogó, só fala em prosperidade, em riqueza, em dinheiro. E diz que você tem que ser rico, que diz que a sua casa tem que ser a melhor casa da rua, o seu carro tem que ser o carro mais novo da cidade e que você tem que usar os melhores perfumes, os melhores relógios, porque você é cabeça e não é cauda, porque você é filho do rei e da glória. E muitos crentes vão nessa ilusão e passam até a acreditar nisso. E às vezes quando tem um crente que não conseguiu prosperar financeiramente, aí ele acaba entrando num complexo de inferioridade e começa a se martirizar, dizendo assim, meu Deus do céu, eu estou em pecado, Deus não está se agrandando de mim, porque eu não consegui prosperar, não consegui comprar minha casa, moro de aluguel, nem carro eu tenho, nem moto eu tenho, um ano de bicicleta. Gente do céu, abre o olho, pelo amor de Deus. A bênção de Deus, ela traz prosperidade, mas prosperidade não significa dizer que você deve ser rico financeiramente, não. Então tem igrejas que querem sugar o dinheiro dos fiéis, inventando tudo no mundo, vendendo pano de saco, vendendo tampa de garrafa ungida, vendendo água do Rio Jordão, dizendo que ali foi Deus que mandou ele vender ou ela vender, dizendo que ali tem a cura, tem o seu milagre. E aí muitos crentes sem conhecimento da palavra de Deus começam a comprar os objetos que ali é a fé materializada e pensam eles que ali é como se fosse o amuleto da sorte, que aquelas coisas, que aquela escova ungida vai resolver o seu problema, não resolve coisa nenhuma não, gente. Fuja desse tipo de ensinamento, fuja da igreja que só fala em dinheiro, que só quer o seu dinheiro, que ilude a você vender o seu único carro, a sua única casa para dar a obra. Não, você tem que dar a obra porque foi Deus que mandou. Por que você não dá o seu, rapaz? Deu o seu. O seu único carro deu o seu. Não é porque Jesus disse, se tiver duas túnicas, repartar uma com o teu irmão. Isso aí é outra coisa, meu irmão. Isso aí está falando da ajuda ao próximo. Nós não podemos deixar de ajudar o nosso irmão, sabe? Isso aí fala dessas coisas e não de você pegar tudo que você tem e dar a alguém, porque esse alguém se diz ser de Deus e usa o nome de Deus em vão para tomar, para sugar o dinheiro dos menos entendidos, que acabam caindo nessa lábia. Ajude o seu pastor, ajuda a obra, ajuda a campanha que o seu pastor está fazendo, dê o dízimo, dê a oferta, mas cuidado com certos tipos de líderes religiosos que só falam em dinheiro 24 horas, não falam nem Jesus. Muitos deles não estão preocupados com a sua alma, com a sua fé. Estão preocupados se você tem dinheiro. Segunda igreja que você precisa fugir imediatamente. A igreja que tudo pode. Não queira participar da igreja que tudo pode. Ah, eu vou para aquela igreja porque lá eles me aceitam do jeito que eu sou, como a Bíblia diz. Vinde a mim do jeito que estás. Certo? A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia não diz que é para você permanecer do jeito que você está. Você vem com as mazelas, com os pecados, com os embaraços, e quando você chega, aí Jesus, ele limpa as suas vestes no sangue do cordeiro, e aí os seus pecados são perdoados, e aquele homem, velho homem que fazia as antigas obras, aí ele agora começa a praticar as novas obras. O homem velho já não existe mais. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porém, existem muitas igrejas no Brasil que são cheias, que passam na televisão e você diz assim, menina, como é que a igreja desse pastor começou um dia desse e já está tão cheia de gente? É porque a igreja que tudo pode. Lá pode cantar em pecado no púlpito. Se encantou, foi para o culto, não importa qual o segmento de música que ele canta. Mesmo sem ser evangélico, recebe a oportunidade de cantar. Canta aqui para louvar a Deus. O povo bate palma, chora e diz assim, eita, aí uma igreja inclusiva, viu? Que aceita todo mundo do jeito que está. Gente, nós não podemos ficar numa igreja que não nos confronte. Tem que ter confronto contra o pecado, sabe? Não fique, não queira, não aceite. Fuja da igreja que tudo pode. Tudo aceita. Não é assim. Terceira igreja. Fuja da terceira igreja. É a igreja que nada pode. Tudo lá é pecado. São tão santos que, às vezes, se souber que você fez alguma coisa errada, não estende a mão para lhe dar a paz do Senhor. Porque se baseia em um versículo que diz assim, não dê pérolas aos porcos. Não dê as coisas santas aos porcos. Ele se sente tão santo, santarrões, sabe gente? Que, às vezes, não quer nem cumprimentar aquele crente que caiu. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, ore, vigie e cuidado para que não caia. Só cai que um dia teve pé. E essas igrejas que nada pode, eles são santarrões demais. Não pode ir ao cinema. Não pode ir à praia. Não. Não pode tomar banho assim com os amigos, com a família. Não pode, na hora de uma piscina, usar uma camiseta regata. Não pode. Não pode nada. Não pode, vixe, tantas coisas, usar um negócio aqui no cabelo, um friso no cabelo, a mulher não pode. E são tantos não pode, não pode, não pode, que Jesus chamou os membros dessa igreja, os fundadores dessa igreja, de escribas, de fariseus, de sepulcros caiados, que pregam uma coisa e vivem outra. Porque nada pode nessa igreja. Você sabe qual é essa igreja? Você sabe sim. Nós sabemos muito bem. Então, fuja dessa terceira igreja. A quarta igreja que você precisa fugir dela imediatamente é a igreja que só tem reteté. Só tem os mistérios, as revelações, a chave, o anjo com bandeja na mão. Só tem visões. Só tem libertação. Assim, os bichos lá que se manifestam e o camarada vem e expulsa, que derruba o povo, que o povo roda. Fuja dessa igreja que só tem isso. Só tem isso. Reteté, mistério. Tem o que foi a palavra. Não teve pregação, não, meu irmão. Foi o quê? Teve o quê? Reteté. Só fogo. Só fogo. E não tem mensagem. Fuja da quarta igreja. Igreja que só tem reteté, que só tem aparentemente o poder de Deus e que não tem ensinamento. Fuja dela imediatamente. É super prejudicial a saúde física, mental e espiritual. A igreja que só tem reteté. Eu não estou contra o reteté, os mistérios, as revelações. Eu estou contra a igreja que só tem isso, mas que não tem o ensinamento da palavra. A quinta igreja que você tem que fugir dela imediatamente é a igreja formalista, que só tem a palavra e mais nada. Tem a palavra, mas não tem o poder. E a outra tem tudo, mas não tem a palavra. Está entendendo? A quinta. Fuja dela. Aquela que só tem a palavra, só tem o ensinamento, mas não dá espaço para os dons espirituais, para os mistérios, para as curas, para as revelações, para as profecias. Está entendendo? Que tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio não pode uma igreja que só tem o poder e as revelações. Fuja dessa igreja que só tem isso. Porém, a outra, a quinta, que só tem o conhecimento e não tem revelação, não tem cura, não tem os dons espirituais, não tem o amor manifestado entre os irmãos. Entendeu? Não tem o sobrenatural. Fuja dela também. Então, Sátrio Araújo, eu vou para qual igreja? Qual é a igreja que eu devo ir? Ah, agora eu vou lhe dizer qual é a igreja que você deve ir. Não vou nem pedir desculpa aqui a quem achar ruim. Você deve ir para uma igreja, uma igreja que seja moderada, ponderada, equilibrada, que fale de dinheiro, mas que fale com moderação, usando os conceitos bíblicos, os versículos bíblicos, como eles são, que fale de dízimo, de oferta, de voto, mas que não seja uma coisa excessiva, com excesso, porque tudo que é demais é veneno. Procure uma igreja, trabalhe com o sobrenatural de Deus, com cura, com revelação, está entendendo? Com os dons espirituais, que ela seja uma igreja que dê espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Entendeu? Vá para uma igreja que tenha a Bíblia em primeiro lugar, que tenha o ensinamento da palavra, mas que seja uma igreja que ensine como os discípulos ensinaram, como Jesus ensinou, que ensine, que corrijam, sabe, a quem faltar, a quem pecar, que confronte o pecado, mas que exorte com amor, com dedicação. Vá para essa igreja, está entendendo? Vá para a igreja que tenha Jesus como centro da sua pregação, da sua mensagem, que seja uma igreja cristocêntrica, está entendendo? Que seja uma igreja que não pode tudo. Vá para a igreja, aquela igreja que não aceita tudo, mas também que ela não condene tudo. Não proíba tudo. Vá para a igreja que não confunda usos e costumes com doutrina. O que a Bíblia diz é doutrina e isso devemos seguir, disso devemos nos alimentar. usos e costumes, cada uma denominação tem o seu, tem a sua regra, mas não é doutrina. Então vá para uma igreja equilibrada. Aí você me pergunta, então qual é a denominação perfeita? Eu digo para você, onde tem a mão do homem não é perfeito. A igreja de Jesus, existem duas igrejas, uma igreja que vai subir e uma que vai ficar. A igreja espiritual, o corpo de Cristo, essa é perfeita, imaculada. Ela não peca, sabe? Ou melhor, ela é redimida. Ela pecou, mas ela foi redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, você deve, todas as denominações têm os erros, porque tem a mão do homem. E no sistema que o homem põe a mão, tem erro, e muito erro. Não existe uma igreja perfeita, uma denominação perfeita. Você vai pegar esses conceitos que eu passei aqui para vocês. Se vocês estiverem dando crédito, eu queria muito aí ver o seu comentário. Coloque assim embaixo. Eu concordo com a sua explanação. Eu concordo com a sua palavra. E se você não concorda, coloque aí. Não concordo com a sua palavra. Esse comentário vai valer muito para mim, porque eu vou ler todos os comentários aqui, gente. Me interessa demais. Então, é isso. Qual é a igreja que eu devo procurar? Você vai ver, vai analisar tudo o que eu disse. A Bíblia diz assim, ó. Quando o teu pastor pregar, quando o teu líder religioso pregar, confira na Bíblia. Veja se o que ele disse está na palavra de Deus. Depois você lê o texto. E texto sem contexto é pretexto para heresia. Nunca pegue um versículo e isole. Vá ler antes e lê depois para você entender. Então, o Espírito Santo de Deus é a melhor pessoa para te indicar qual é a denominação que você deve frequentar. Se ela estiver dentro desses requisitos que eu mostrei aqui para vocês, se ela dá liberdade ao Espírito Santo de Deus e está afirmada, abalizada na doutrina, na sã doutrina, prega a Bíblia, se ela prega a Bíblia e acredita nos dons espirituais, na manifestação do poder de Deus, sabe? E combate o pecado e tem Cristo Jesus como centro da mensagem, pode ir para essa igreja aí. Eu aconselho você a ficar nela que vai dar certo, tá bom? Eu sou o Sátio Araújo, TV Paraú.